Forças policiais federais e do Estado estão em Carapó, município a 280 quilômetros da capital Campo Grande. Eles sobrevoam a região e fazem um levantamento da situação na área de conflito. Na manhã de terça-feira, 200 produtores rurais se mobilizaram para expulsar cerca de 50 índios que ocupavam a fazenda Ivu desde domingo. Houve confronto e um indígena morreu baleado ao dar entrada no hospital da cidade. Segundo a polícia, outros seis moradores da comunidade indígena local ficaram feridos. Nós estamos bem preocupados com a situação porque o que está sendo divulgado é essa morte. Essa morte realmente não existiu no local. Todos os produtores que estavam lá afirmam que isso não ocorreu. A defesa das propriedades numa provável disputa de terras já havia sido anunciada no mês passado. O Revista do Campo acompanhou com exclusividade uma reunião sobre o assunto, convocada pelo Sindicato Rural, que contou com a participação de 500 pessoas, entre elas fazendeiros e representantes do setor. Convocamos a FamaSul, o Departamento Jurídico da FamaSul, para que viesse aqui fazer um esclarecimento do que estava acontecendo, mais a título de informação para os produtores, que até entanto a gente não tem um conhecimento jurídico do que está acontecendo aí nessa questão indígena. Ainda na terça-feira, uma viatura da Polícia Militar, que teve o pneu furado, quando seguia para dar apoio ao atendimento às vítimas do confronto, foi incendiada. Os três soldados que estavam no veículo foram rendidos e espancados com pauladas. Os indígenas também atearam fogo num caminhão que transportava uma máquina agrícola e que teria furado um bloqueio na estrada rural que corta a região. De acordo com o subcomandante da PM, as armas e os coletes à prova de balas dos policiais estão em poder dos índios, que agora ocupam três fazendas. Tomaram o motorista do caminhão, os nossos policiais, fecharam, ameaçaram, derrubaram, nossos policiais tiveram que ser desarmados, deixar as armas na viatura, não havia como nossos policiais terem uma forma de se evadir preventivamente porque a viatura estava com o pneu furado e acabaram sendo agredidos da forma que foram lá pelos índios. O clima continua tenso, ainda existe risco de outras ocupações. Esta estrada, que leva a outros três municípios da região sul do estado, passa por canaviais, propriedades de criação de gado e no meio da reserva indígena da aldeia Teicuê. É uma área considerada pelos guaranis caioás como sendo território indígena, chamado Amambai Peguá I. São 56.600 hectares identificados como território indígena no relatório circunstanciado de identificação e delimitação, publicado no Diário Oficial da União no dia 13 de maio, através de uma portaria da FUNAI. Oito quilômetros pela estrada, seguimos as viaturas da Polícia Federal até uma das três propriedades ocupadas, onde foi montada uma barreira para controle do acesso às fazendas e à própria aldeia. Líderes indígenas não permitiram a nossa entrada, mas falaram sobre a disputa e a retomada das terras. Eu vou pôr para os fazendeiros três dias para tirar a coisa deles da fazenda deles. Aqui tem um gado, cavalo, está tudo aí, ninguém não mexe. Esse aí é deles, porque nós queremos só a terra. E fala, a casa também pode vaziar, nós não estamos querendo a casa, nós estamos querendo só a terra. E se bobear, nós vamos botar fogo na casa. Nós vamos queimar tudo e nós vamos deixar só a terra. E nós vamos fazer um barraco aí. Dois dias, para estar falando os povos.